Com os altos níveis de desemprego, uma das alternativas para profissionais autônomos gerarem ou complementarem a renda mensal é o uso da bicicleta para entregas de curta distância. Utilizando os aplicativos, os ciclistas são remunerados de acordo com o volume de entregas que realizam. Com uma taxa mínima de R$ 4,00, é preciso realizar uma quantidade alta de serviços para conseguir uma remuneração que vale a pena. O faturamento médio vai de R$ 300 a R$ 800 por mês. E aí eu já transferi isso, a pessoa vai funcionar com o risco dela, como RAP, como iFood, toda essa lógica dessa economia que cria novas oportunidades de funcionamento a partir da separação do ciclo da atividade econômica. Mas apesar de informal, a atividade se caracteriza pela relação de trabalho e pela prestação de serviço. Por isso, a crítica de muitos representantes é que as empresas não cobram o uso de equipamentos de segurança ou promovem campanhas de educação. O que está acontecendo também, a gente tem que ver um fenômeno mundial, moderno, de uma precarização das relações de trabalho. É o que acontece também com a assim chamada uberização. Então, muita gente começa a trabalhar como motorista de aplicativos, sem ter garantias de direitos trabalhistas. E é o que está acontecendo também com uma grande massa de ciclistas que está trabalhando na entrega de alimentos, de serviços e outras coisas mais. Mas que você vê as próprias empresas lavam as mãos no sentido de não oferecer EPIs, equipamentos de segurança para esses trabalhadores. O poder público também não dá a orientação, não cria espaços de estacionamento. Como eu disse antes, não cria tampouco ciclovias ou ciclofaixas para facilitar a segurança, aumentar a segurança destes ciclistas. E você vê as pessoas se expondo a riscos desnecessários. Uma das dificuldades relatadas pelos entregadores é a preferência dada pelos próprios aplicativos a motoqueiros em detrimento dos ciclistas. Mas ainda assim, muitos deles afirmam que essa é uma forma de unir hobby e estilo de vida a uma fonte de renda. De Curitiba, Thais Sterolf para Rede Vida de Televisão.